Mundo das princesas tem que ter uma fada madrinha E eu aguardo vocês aqui no Rizos e Glamour Especial Princesas Mundo das princesas tem que ter uma fada madrinha Mundo das princesas tem que ter uma fada madrinha Mundo GTV, risos e glamour Comigo Dona Tela Vogue e minha parceira Leandra Ritana E hoje seremos uma princesa e uma fada, é isso Ritana? A sua fada madrinha predileta Dona Tela Que fada madrinha linda gente, ela está incrível Amiga, mais uma emoção, grandes emoções Greta lá dentro fazendo show Casa cheia, expectativa e a chuva não nos derrotou Porque a magia está ao nosso favor, não é isso? A magia é tão forte a minha que a gente ficou tão triste Que hoje aconteceu uma tempestade babado aqui em São Paulo Mas o nosso santo é forte e o espetáculo vai ser lindo Porque o show tem que continuar Leandra Ritana e Dona Tela Vogue no Rizos e Glamour Hola! Vamos lá. Música Estamos aqui, meus amores, porque o show não pode parar, risos e glamour, edição princesas. E eu tenho uma das mais princesas mais jovens, que foi consagrada recentemente, não menos importante, valente, interpretada pela minha amiga parceira, Micaela Pitt. Mica, mais uma edição do risos e glamour. Quais as expectativas para esse espetáculo? As melhores possíveis sempre. E olha, a gente viu que você está se desafiando, porque você é uma princesa agora. E eu sei que você vai dar seu melhor, a gente vai esperar um show verdadeiramente valente. Fiquei feliz que já reconheceram aqui na rua, né? A menina veio tirar uma foto, ela falou, eu quero tirar foto com a valente. É isso que tem pra hoje. Amor, é risos e glamour, o mundo GTV aqui. Esperem que vai ter uma cobertura incrível. Mua! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É um gênio E é isso, Mundo GTV com nossas princesas Jaqueline Terramoto e Sandro Luz Mundo GTV em mais uma edição do risos e glamour especial princesas E eu estou com ela, a belíssima princesa, nossa bela adormecida que está muito acordada Leona Top Flo Leona, que incrível te ver, impecável, linda, com uma maquiagem diferente do que as pessoas costumam ver Conta pra gente como foi esse show, como foi participar desse elenco maravilhoso Olha, vou repetir, como eu falei quando a gente estava de bruxa, né É muito bom sair do que a gente vive fazendo, porque assim como você é um grande artista, um ator A gente tem que estar preparado pra fazer aquilo que nos chamam, né O artista é chamado pra fazer algo e ele só se cabe se ele realmente conseguir entregar Então eu acredito no meu trabalho, assim como nós acreditamos na arte E eu tento entregar o melhor, né Então tá aqui a sonsa, bela adormecida pra vocês O show foi incrível, maravilhoso GTV sempre incrível Parabéns pela sua cobertura e por estar junto nessa companhia com a gente Um beijo, obrigado sempre Sempre Leona Top Flo aqui no risos e glamour Mua Mundo GTV aqui em mais uma edição do risos e glamour princesas E olha essa galera, Lohane, Renatinha, Rogério, Pedrita, nosso amigo, o Erivelton Todo mundo presente, a Ricardo que tá ali fumando porque ela é uma caipora Mas é isso, Mundo GTV, eu quero ouvir gritos Atenção de leque, aguardem próxima edição Halloween E a Renata já está convidada a ser a nossa Annabelle Ela não gostou, viu Se inscreva no canal Mundo GTV aqui no Risos e Glamour em edições princesas A gente arrasou, foi lindo Cada princesa, uma história, um conto, emoção e um amor Risos e Glamour com o Mundo GTV Finalizando essa noite maravilhosa De muita fantasia e muitos sonhos Um beijo Tchau 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 Tchau